Maria Santíssima, Mãe de Jesus e da Igreja, Virgem Santíssima de Fátima, precisamos de vós. Desejamos a luz que irradia da vossa bondade, a consolação que nos vem do vosso coração imaculado, e a caridade e a paz de que sois Rainha. Confiamos-vos com confiança às nossas necessidades, para que vós as aliviais, as nossas dores, para que as aliviais, os nossos maus, para que os curais, os nossos corpos, para que os purifiques, os nossos corações, para que se encham de amor e perdão, e as nossas almas, para que com a vossa ajuda se salvem. Lembrai-vos, Mãe de bondade, que às vossas orações Jesus nada recusa. Concedei alívio às almas dos defuntos, a cura aos doentes, misericórdia para os jovens, fé e harmonia às famílias. Paz à humanidade. Maria, ouve-nos e tem piedade de nós. Voltai para nós os teus olhos misericordiosos, e depois deste exílio mostra-nos Jesus, fruto bendito do vosso ventre, ou misericordiosa, ou piedosa, ou doce Virgem Maria. Amém.